Salve galera, beleza? Bom, vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz para trocar o emblema traseiro do meu Govo. Bom, eu peguei aqui o cortador de unha, parte aqui que você limpa a unha, vamos estar utilizando essa parte aqui que é mais afiada. Vamos fazer uma pequena forcha empurrando o emblema pra fora. Isso mesmo, vamos fazer em todo o contorno aqui do emblema. Bom, já consegui retirar galera. Galera, aqui essa parte é um pouco difícil, que tem uma cola original da Volkswagen, né? Foi difícil tirar, é muito duro, mas devagar vocês vão conseguir também. Então, bora aqui lavar essa poeira de 20 anos atrás, né? Usei aqui um óleo desengripante galera, pra estar removendo a cola, não sai mesmo, cara. Deixei reagindo aí por 5 minutos, agora já saiu bem aqui galera. Lavei novamente com detergente mesmo e sequei com pano bem seco galera. Vamos estar pegando aqui o emblema, olha só que top galera. Vamos estar retirando os plastiquinhos que vem sobre a cola aqui. Aqui basicamente já vem na medida certa galera, então é só posicionar bem certinho, porque já dá encaixe perfeitamente. Ó, vocês vão ver aí. Vamos posicionar e fazer esse clique aqui ó. Bom, feito esse som, nosso emblema já está posicionado. Vamos dar um pouco de pressão pra estar colando a cola e já está finalizado. Olha só o emblema da frente também, eu troquei mano. Ficou muito lindo o nosso gol hein, mano. Olha só que nave hein. Agora vocês vão estar vendo o resultado aí de trás. Mas olha isso, então se você gostou desse pequeno tutorial, deixa seu like e se inscreve no canal. Bom domingão, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri